Ah! Eu espero ter chegado a tempo! Deixa eu acender essa luz! Eu preciso encontrar alguma coisa que impeça dele fazer essa viagem! Não! Isso não vai mudar em nada! PC! Ah, o PC! Vou deletar o arquivo! É possível que eu possa mudar! Puta que! Sem bateria tinha que ser eco! Eu já estou subindo lá! Ah, não! Ele está chegando! Preciso vazar! Óscar Jesus! Com as duas músicas de pedro.